Faz mais uma vez, Rodrigo, oh, 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 dá bicuda no meu figo. Ai, senhor que tom disse, né? Oi, Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô muito feliz que eu tô aqui com vocês assistindo o canal, porque, uai, tem gente que vem, assiste e vai embora, tem gente que assiste e fica, tem gente que assiste e fica pra sempre, que é a música que eu mais adoro, tem gente que dá uma olhada, dá uma espiculada 30 segundos e some, tá igual aquela música lá da abertura da Senhor do Destino, né? Tem gente que veio só olhar, não tem uma coisa assim? Então, eu fico muito feliz que vocês estarem assistindo eu aqui ainda, muitos anos que eu já faço vídeo aqui, e vocês estão me acompanhando, então, ó, obrigado mesmo, vocês são uma belezinha, cada um merece uma estrelinha. Hoje eu vim aqui, fubá, pra abrir as coisas da China, eu trouxe uma coisinha, não sei se eu ligar o ventilador, o correio tá pingando já, um calor, não sei o que significa isso, isso que a gente, quando vai chegando uma idade, vai dando uns calores, né? Eu não sei se esse calor, isso que eu tô sentindo já não, vai tá calor. Bom, então eu trouxe as coisas da China pra vocês, vim mascatear, vim mostrar o que que eu comprei, e tem que ir testando, né, fubá? Eu vi o falando que eu vou testando e vai ficando o produto ali, não testo. Mas eu vou testar tudo, qualquer hora eu pego uma testação, vocês vão ver só. Vou sair daqui formado, pós-graduado e doutorado no Inmetro, querido. Eu devia trabalhar no Inmetro, né, porque eu sou sincero pra vocês. Bom, antes de começar a mostrar as coisas que eu comprei aqui, fubá, se inscreva no canal, tomara que venha remédio pra coceira, porque... Ai, tá triste também. Tô me sentindo uma cadela sarnenta. Aliás, eu já peguei sarna, vocês sabiam disso? Tem um vídeo meu aqui, procura fubá online e sarna. Deve ter uma besteira ou outra, porque é vídeo antigo e eu falava besteira antigamente. Mas é... peguei sarna, fubá. Coloquei lá no vídeo, peguei sarna. Contei pra vocês a história. Então, se inscreva, fubá. Não seja coração peludo, eu quero que pegue sarna na beira do umbigo do quem não tiver inscrito. Falou falar em outros lugares, né, querida? Que isso aqui é um canal de família. É sim, fubá. É um canal louco de família, então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha. Pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal, ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos ver o que que veio. Primeiro, vamos ver o que que significa esse daqui. Pera lá, fubá. Teve que ir lá buscar no correio. O correio da minha cidade, eles não entregam nas casas. Eu não sei o que que tá acontecendo. Ai, esse daqui, gente. Será que é o que eu tô pensando? Nossa, não tem como saber. Nossa, se for o que eu tô pensando, vocês vão ficar indescritivos. Vou ter que abrir pra ter certeza. Será que é, meu Deus do céu? Por aqui não tem como vocês saber. E não é perfume. Pera lá. Ó, e se for, eu vou ser bem sincero pra vocês. Ai, meu Deusinho, é. Fubá, isso daqui. Deixa eu tirar inteiro pra vocês verem. É um alisante chinês. Olha isso, fubá. Ele veio até com o pente já pra poder passar o alisante e puxando. Passa, puxa, passa, puxa, passa, puxa. Que tem cabelo que é triste, né? Então, ele é um alisante chinês que deixa o cabelo escorrido. Escorrido mesmo, fubá. Não é preciso testar esse alisante aqui. Urgentemente. Mas, gente. Diz que é o último estouro da tecnologia pra alisar cabelo. Tem chinês que você bate o zóio e vê o cabelo escorrido. Aqueles piões tudo segurando na pontinha do cabelo que não tá conseguindo parar mais. Pois é, isso daqui que eles usam. Trouxe, fubá, trouxe. Por isso que eu tô deixando o meu cabelo crescer mais ou menos. Agora vocês estão vendo ele ajeitadinho porque ele tá curtido no gel. Mas a hora que acorda, eu fico pior com o Ravengar. Se vocês lembram do Ravengar, um beijo fazilo que vocês vivem. Vou guardar aqui. Se vocês quiserem que eu teste o alisante japonês, vocês... Arrasem aí que eu venho testar pra vocês. Quero sair daqui linda loira japonesa. Vamos ver esse do que que se trata. Nossa, mano, não lembro de ter comprado um negócio quadrado. O que será isso, não? Mas, gente. Vamos ver aqui. O que será? Ai, não. Esse eu pedi sim, fubá. Esse é um negócio que eu achei muito interessante. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Que a criançada vai adorar. Deixa eu ver se sai. É uma bolinha que ela voa sozinha. Você faz assim na mão, ela flutua na sua mão, fubá. Não sei se flutua. Tipo assim, é a chinesada que tá vendendo como flutua. Você sabe que chinês não mente pra nós. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Só pra vocês derem uma espiculada, mas eu preciso testar ainda. Ó, ela vem com... Será que é controle remoto isso? Vem com controlinho, não sei pra que que serve. Vem com carregador, que a gente carrega igual eu carregar celular. E vem a bolinha, ó. Deixa eu tirar a bolinha pra vocês verem. Ó lá. Daí aqui dentro tem um tipo de negócio que vira. Na nossa época era aquele pirocóptero, né? Fazia assim, ó. Isso aí é voando. Agora é isso daqui que é moderno, querida. Que aí é da época do pirocóptero. Tome cuidado que se levantar a mão, Jesus puxa. Então, esse é o último grito da modernidade. Uma bolinha que voa na mão da gente. Assim, ó. Você faz assim. Diz que ela sai voando. Você pode pegar... Gente, eu tô louco pra testar. Se vocês quiserem que eu teste, vocês... Arrasem aí que eu posso testar pra vocês. Criançada vai adorar. Agora pro dia das crianças. O dia das crianças tá chegando. Ah, agora precisaria de dar as coisas pra criança. Hoje em dia os brinquedos é diferente, né? Antigamente a gente comprava o brinquedo, mas a gente tinha que imaginar. A gente tinha que brincar. Hoje em dia os brinquedos fazem tudo sozinho. Até o jogo de videogame, que esses dias vocês viram que eu comprei o videogame? O jogo joga sozinho, a gente só fica escolhendo. Vai pra lá, vai pra cá. Mas você não joga mesmo. Eu fico encarnido tem hora com isso. Você compra a boneca, a boneca fala. A boneca vive sozinha. Aquos dias ela tá correndo pro meio da casa que nem a boneca de Chucky. Crente aos pais. Então os brinquedos pra mim tá muito moderno demais. Antigamente a gente brincava. Hoje em dia a gente só fica olhando. Vamos ver esse. O que que é? Isso aqui eu não tô lembrado também. Muito grande demais. Ai, ligação. Ah, meu Deus. Alô? Olá. Posso falar com o Dinaile? Dinaile. Posso ser chamada disso, gente? Dinaile. Oi? Aqui é a Patrícia. Agente digital. A Patrícia de novo, vocês acreditam? Estou falando com o Dinaile. Patrícia, chega Patrícia. Eu tô aqui gravando vídeo, Patrícia do céu. Você fica me ligando toda vez que eu vou aqui gravar vídeo. Oi, Patrícia. Eu pego o céu pro pescoço. Você não sabe que eu vou... Eu até cuspir. Dinaile. Não tem nada de Dinaile aqui, não. Não ligue mais pra mim, Patrícia. Bem, peço que desconsidere essa ligação. Desconsiderar a mão na sua cara, Patrícia. O cara tá se pagadeia. Desligou. Eu tenho um ódio dessas ligações aqui. Nossa, vocês nem imaginam. Sabe que eu tenho ódio de verdade? É de robô. Robô atendente aqui no celular. Nossa, eu fico incrível com esses robôs atendentes. Porque assim, quando você vai fazer uma reclamação, por exemplo, na companhia de telefone, de internet, de qualquer coisa. Se for o robô, você fala uma coisa, ele fala outra. Você fala uma coisa, ele fala outra. Quer dizer, não adianta nem você xingar o robô. Porque às vezes, fubá, você fala com uma atendente pessoa de verdade, ela pode não resolver o seu problema. Mas daí você xinga ela, parece que você descarrega, desestressa. Só da xingada da atendente. Agora, quando é robô, você vai xingar que jeito? Quer dizer, fica aquela ansiedade, aquela pombinha pulando aqui, ó. Que nem pra isso, Presto. Ah, nossa. Não gosto de atendente robô. Bom, vamos ver o que é aqui. Eu já tô por aqui, fubá. A minha fonte já tá um x aqui. Vamos ver o que significa isso. Ai, esse daqui vocês vão adorar. Se funcionar, lógico. É um mope, fubá. A gente vê que a gente tá ficando velho quando a gente começa a comprar as coisas de limpeza, né? É um mope. Deixa eu só tirar o mope aqui, pra vocês verem. Ó, ele vem até com os paninhos. Sabe aquele dia que a casa tá suja, tá empoeirada, só tem cabelo, pelo de animal, mas não tá encardida? Quer só dar uma benzida? Então, esse mope, ele serve pra isso. Você vai pegar o paninho que veio aqui. Se for bom, depois a gente compra mais um saco de paninho. Daí, você põe o paninho aqui, prende o paninho aqui por cima do mope. Calma que tem o cabo aqui. O cabo tá aqui no negócio, ó. Ó, tem vários pra você poder montar o cabo. E daí, fubá, diz que é só passar o mope, assim, pro meio da casa. A sujeira gruda aqui e você limpou. Diz que é um mope mágico, assim a gente pode dizer. Porque a sujeira gruda tudo no mope. No mope não, gruda no paninho. Terminou de passar na casa, você pega o paninho, joga no lixo. Só isso. Também existem os paninhos moiados. Se você quer dar uma benzida a mais na sua casa, você pega o mope, passa o paninho benzido. O quê? O paninho benzido, não. O paninho moiado pra dar uma benzida. Aí, senhor, será que é pecado isso? Daí, você passa o paninho moiado, tira daqui e joga no lixo. A dona de casa não precisa mais ficar torcendo o pano, esfregando, fubá. Chega, né? Chega. Já estamos no ano 2000. Só que eu achei que era maior esse mope aqui. Sinceramente, achei que fosse maior. Mas tá bom. Nós temos que ver se funciona no dia a dia. Se vocês quiserem que eu teste, vocês... Arrasa aí, fubá. Esse eu tô logo pra testar. Não aguento mais sofrer aqui em casa. Esse aqui é um candidato fortíssimo pra eu testar. Eu já vou testando, já vou limpando a casa, vou fazendo uma coisa só. Eu falo pra vocês, enquanto eles não inventarem a tarde da casa auto-limpante, eu não vou ficar feliz. Eu quero uma casa que você aperta o botão e ela faz assim, ó. Se limpa sozinha. Imagina, você vai lá na imobiliária pra comprar uma casa. A mulher fala, você quer casa com chupança ou casa sem chupança? Eu falo, mas chupança? O que é uma casa com chupança? A mulher fala, chupança é uma casa que se limpa sozinha. Você aperta o botão e ela... Ela chupa tudo. Cuidado pra não chupar a peruca do seu marido. A mulher só fala assim, né? Bom, vamos ver mais coisa aqui, fubá. Vamos ver esse. Pera lá, que tá abrindo. Ah, e essas coisinhas aqui, fubá, não é nem pra testar. Eu já sei o que é. Essa aqui é a utilidade que eu tava precisando aqui em casa. Primeiro, esse aqui veio de brinde. Deixa eu mostrar pra vocês. É que tava uma promoção na Aliexpress, que tudo tava custando, acho que 15 reais. Daí eu falei assim, ah, vou pegar na promoção que eu tava precisando, né? Daí veio um relógio. Olha que bonito o relógio. Que chique, pra não perder a hora. Eu sou da época do Quartes. Eu sou da época que você pegava uma caneta Bic e desenhava o relógio aqui no púlcio, fubá. Você colocava a hora que você queria. Tem relógio vermelho, relógio preto e relógio verde. Que é na época da Bic quatro cores. Veio esse aqui também. Ah, esse aqui é o que realmente eu tava precisando, o que eu queria. É o carregador de celular. Mas esse aqui é diferente, fubá. Esse aqui é o daqueles carregador. Você põe em cima da mesa lá, carrega a bateria na tomada também, né? Mas aí você põe o celular aqui em cima assim e o celular carrega sozinho. Será que tá carregando? Tem que pôr na tomada, né? Mas você põe aqui e o celular carrega, fubá. Então eu peguei lá pra ver se era bom. Se for bom, depois eu pego outro pra carregar outras coisas aqui em casa, né? Eu tô querendo entrar na modernidade. Eu tô me sentindo meio antigo. Tô querendo saber o que que tá se passando nesse tarde e futuro. Esse daqui é um fone de ouvido. Que o meu é uma queimação de fone de ouvido aqui em casa que eu não sei o que significa. Deve ser o saci. Não é possível. Olha, a marca Lenovo. Você é que é bom? Tava tudo 15 real. Daí eu falei assim, ah, vou pegar. Tem hora que a gente tem que aproveitar uma promoção, fubá. Seja de brusinha, seja de cueca, seja de calcinha, seja de sutiã. Mas tem hora que a gente tem que aproveitar uma promoção. E esse daqui, fubá, veio pra mim. Só que esse aqui não é eu que comprei. Esse aqui de 1 dos 6 tá escrito caixa postal. Não tem o nome, então não sei quem mandou. Mas vamos ver o que que é. Eu tô abrindo junto aqui porque ele veio da China. Veio junto com as encomendas da China. Mas como não tem nome, né, eu não sei quem que foi. Então quem foi que mandou esse daqui pra mim? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês lembrar de mim. Deixa eu ver aqui. Uns negócios estranhos. O que será isso? Meu Deus. Pera aí. O que significa isso? Ai, fubá, de pôr na airfryer. Gente, vocês acreditam que eu tava pra comprar um desse? Olha, passar as coisas na airfryer sem enxujar a airfryer. Daí põe aqui, ó. É de silicone. Será que não derrete dentro da minha airfryer? Imagina, derrete. Eu dou um berro aqui na minha casa que vocês escutam da casa de vocês. Ai, que moderníssimo, fubá. Passar uma carninha, fritar alguma coisinha ou outra, né, na airfryer. Se não prestar pra airfryer, isso aqui eu mando derreter e põe no peito. Que veio três. Põe três peitos assim, ó. A turma fala, nossa, mas que vaca diferente, com três peitos. Fala, com três peitos. Sou uma vaca do ano 2000. Tenho três peitos, esmalte na pata e meu cabelo é bombril. Ai, que chique, né? Então quem mandou esse silicone aqui de airfryer pra mim, muito obrigado, viu? Um beijo. Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos pra vocês. Lembra de trazer mais gente pro canal. Tô precisando tanto que esse canal cresça. Ajude crescer. Ajude, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Eu adoro estar junto com vocês aqui, viu? Sorria nem que vocês não tenham dente. Mostrem o gomo da goiaba pra mim. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.